Vamos agora! Conhecer os contemplados do Caju Cap do último domingo, dezessete de novembro. O primeiro prêmio foi para Patrícia Alves de Nossa Senhora das Dores. O segundo prêmio foi para Genilton Santos de São Cristóvão. O terceiro prêmio foi dividido entre Adriciane e o Joelton Silva. Os dois são de Aracaju. O quarto prêmio ficou para Carla Yasmin de Rosário do Catete. Os contemplados do Gira Sergipe de Aracaju. Emili, Sérgio Luiz, José Lima, Rivelino, Rafael Santana e Josivaldo Santos. De Laranjeiras, Valquíria, de Propriar, Bruno Leonardo, de General Maynard, Gilmar Francelino. De Malhador, Chaulim de Jesus, de Lagarto, Célio Roberto, de São Cristóvão, Marcilene, Isabela Rodrigues e Creuza Maria. De Santa Luzia do Itaim, Danilo Rosa. De Nossa Senhora das Dores, Gilberto Santos e Anderson Santana. De Nossa Senhora da Glória, Vitor Elenilson. De Nossa Senhora do Socorro, Tavares Silva. E de Porto da Folha, Itamara Souza. A todos os contemplados, os nossos parabéns.